Olá, Vila de Rondônia, Jair Bolsonaro. Tenho a satisfação de conhecer hoje aqui o Aguinaldo, que é um colega nossa, a Polícia Militar da Reserva, nos visitou, falou muito sobre os problemas da região. Estou com a viagem marcada para lá. Espero, nas próximas semanas, visitá-los, estará com certeza de satisfação. É a primeira vez que irei a Rondônia. Temos muitos gargalos a ser vencidos, a Exéptica BR-364, que morre a gente todos os dias, a ligação de Porto Velho a Manaus pela 319, e as questões ambientais que hoje impedem o avanço do Estado de Rondônia. Juntos, tenho certeza que nós podemos mudar o destino do Brasil. Te desejo boa sorte no teu projeto político para a Rondônia. Valeu, galera! Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto